Diretamente do trono de Deus Vem pra Jesus, vem Ele é o Senhor Vem pra Jesus, vem, 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 vem É o Libertador Preste atenção no meu libertador Ele quer te ajudar Basta você dar lugar Confia nele Ele é a salvação A esperança do irmão Ami por ele Ele vai mudar tua história hoje aqui Ele veio para os cansados e carregado Dança na presença Sinto com a presença do Senhor em ti Eu embora que o inimigo foi derrotado Leva-te o braço, aceite Jesus Leva-te o braço e veja a luz Leva-te o braço Aceite Jesus Leva-te o braço e veja Leva-te o braço, aceite Leva-te o braço E aceite Jesus E aceite Jesus O nome dele é Jesus Cristo O sobrenome é Nazaré Com ele não tem vivinha mais ou menos Ele quer te ajudar Basta você dar lugar Confia nele Eu confiei Ele é a salvação A esperança do irmão Ami por ele Ele vai mudar tua história hoje aqui Ele veio para os cansados e carregados Leva-te o braço Sinto com a presença do Senhor em ti Leva-te o braço Leva-te o braço Levante o braço E aceite Jesus Leva-te o braço e veja a luz Leva-te o braço Aceite Jesus Leva-te o braço E aceite Jesus E aceita Jesus Ei É Vanda céu Passa kevinha ao vivo Ao vivo é bem melhor Vanda céu Vanda céu Oh, Jesus de Nazaré, ponteiros Dança na presença do Senhor Salve João Boas e Baidão Será que me chame? Eu vou pra avisar Eprevido aliançar Dona pra prometir Me ser viável a tua casa E pode resistir Se vai responder Existe o Senhor A bitilão é bar Lugar de pagão Davi perguntando assim Quem é que esse homem Ele não vai cantar Vem que voz é teu nome Chama esse homem pra comigo se assentar Vem que voz é teu rei Manda-lhe chamar Chama esse homem pra comigo Vem que voz é teu rei Manda-lhe chamar Você vai morar na casa do rei Você vai se vestir A miséria nunca mais haverá Uma deusa louca é bar Você vai dar Você vai sentar na mesa Com o rei Você vai se vestir Como o rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa louca é bar Você vai dar Ao viver bem melhor Primeiro dever bem É o sonho Se vai ser A manta e a milena Da me chamou a Ziba Então Se ela quiser chorar Que eu possa avançar Entre ele da linha Saquanato a promete Dizendo a viola Tua garganteste E Ziba é o teu Existe o Senhor A bitilão é bar Lugar de favor Davi pergunta acima Quem é esse homem que não pode andar Que que você é teu fome Chama esse homem pra comigo se aceitar Que que você é do rei, manda-lhe chamar Chama esse homem pra comigo Que que você é do rei, manda-lhe chamar Você vai morar na casa do rei Você vai se vestir A miséria nunca mais arreda Uma deusa não levar Você vai dar, você vai sentar na mesa do saco Você vai A miséria nunca mais arreda Uma deusa não levar Você vai dar João 832 A verdade te liberta E manda-se, manda-se, a gente vai dar Palmas, palmas pro rei Tudo aqui é pro rei Jesus Aquele que se achar maior é o menor E aquele que se achar menor é o maior O maior é o maior é o menor E aquele que se achar menor é o maior é o maior é o menor Obrigado.